Saberás que não te amo e que te amo, pode que de dois modos é a vida, a palavra é uma asa de silêncio, o fogo tem uma metade de frio, eu te amo para começar a Marte, para recomeçar o infinito, para não deixar de amarte nunca, por isso não te amo ainda, te amo e não te amo como se tivesse em minhas mãos. Vamos lá.